A UABMS lançou em Dourados a reforma do prédio da Caixa de Assistência. Eu vou conversar com aqueles que estiveram em Dourados e visitando o portal de área MS, Presidente em Exercício Gervásio. Promessas de campanha, né, Presidente? Promessas de campanha. As pessoas que têm responsabilidade no que faz, cumprem aquilo que promete. Nós, em Exercício da Presidência aqui, na ausência do Presidente Mansur, estamos aqui em Dourados acompanhando a advocacia douradense, reconhecendo a importância, não só técnica quantitativa, mas qualitativa da advocacia local, para externar o nosso cumprimento de campanha. A UAB de Mato Grosso do Sul, junto com a Caixa de Assistência dos Advogados, sua co-irmã desta gestão, está aqui para lançar as obras da reforma do prédio da Caixa de Assistência, cujas obras principais serão a criação de um espaço de trabalho compartilhado, chamado co-working, para permitir que os jovens advogados que ainda não têm estrutura própria de advocacia, tenham um escritório que possa iniciar sua carreira, atender seus clientes, ter secretária, ter computador, ter todos os meios a iniciar a advocacia, cujo jovem, cuja advocacia, nós sabemos que é muito difícil e nós temos um contingente enorme buscando um lugar ao sol em todo o estado, em todo o país, notadamente aqui em Dourados. Vocês foram buscar essa experiência lá fora, o que deu certo para trazer para cá, não é, presidente? Na realidade, em alguns estados do Brasil, nos antecedeu nesse aspecto, o presidente da Caixa, José Armando, esteve em Goiás, viu essa experiência lá funcionando. Nós criamos o primeiro espaço co-working Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, uma sala ampla que tem nove salas de atendimento, que já está funcionando desde o ano passado, a gestão passada nossa nós iniciamos e verificamos que isso é um sucesso. Nós vamos, a primeira cidade do interior que nós vamos construir agora é Dourados, depois nós vamos expandir para Três Lagoas, para Columbar, para Naviraí, para as outras subseções maiores do estado, porque isso ajuda muito a jovem de advocacia e a função da OAB permitir que o novo advogado tenha o seu espaço e possa render aquilo que a sociedade deseja. José Armando é o presidente da Caixa no estado de Mato Grosso do Sul. Vindo para cá, cumprindo uma promessa de campanha, presidente, e para Dourados será um ganho incomensurável, não é? Sem dúvida nenhuma, porque essa nova forma de ajudar os novos advogados, e o próprio advogado que venha ou de Campo Grande ou de fora do estado, que também precisará de um espaço para atender o seu cliente daqui, que mora aqui, mas ele é de outro lugar, ele também vai poder usar esse mesmo espaço. Isso tem dado certo nos outros estados, está dando certo em Campo Grande, e nós vamos trazer isso para os outros. E também das novas sedes que a Caixa de Assistência, juntamente com a OAB, vai construir no estado, também promessas de campanha, dentro delas já vai ter uma sala para co-working. Um investimento bom para Dourados? Sem dúvida nenhuma, é um bom investimento, um bom benefício para os colegas advogados daqui de Dourados, afinal, Dourados é a segunda maior subsessão do estado de Mato Grosso Sul em números de advogados. A gente vê um olhar com bons olhos da OAB e da Caixa para os novos advogados. Sem dúvida, os novos advogados estão aí, nós precisamos ajudá-los, inclusive nesse espaço co-working, nós vamos ter também salas de aula, porque hoje a ESA, a Escola Superior de Advogacia, que também é um outro órgão ligado ao sistema OAB, também precisa ter um espaço para a gente fazer cursos para os advogados, não só os novos advogados, quanto os velhos advogados. O advogado tem que estar sempre se atualizando, porque o direito é dinâmico, ele muda, ele cresce. Nós precisamos de uma sala, até hoje nós estamos usando salas de aulas de faculdades aqui em Dourados. É um absurdo se nós temos condições de ter essa estrutura dentro da própria estrutura da Caixa e da OAB. A expectativa de entrega dessa obra? A gente acredita que, iniciando a obra, nós estamos lançando ela, o projeto arquitetônico já está pronto, já estamos na fase de quantitativo de material, para que a gente possa contratar a empresa para fazer. Eu acredito que depois disso pronto, que eu acredito que mais uns 30 dias a gente deve estar iniciando essa obra, eu acredito que em 4 ou 5 meses essa obra está pronto. Conversar com o presidente Mantovani, Mantovani, é um sonho antigo para Dourados e para a seccional da OAB. É um sonho, de fato, mas é um sonho que agora está sendo realizado pela atual gestão da Advocacia Sul-Mato Grossense, pela atual gestão da OAB Mato Grosso do Sul, pela Caixa de Assistência, e, de fato, é um trabalho que é coroado pelo empenho que a atual gestão tem para os olhos da Advocacia do Interior, para a jovem Advocacia, e, enfim, para o advogado e para a advogada, para que eles tenham dignidade para exercer a sua profissão. Esse espaço co-working, ele é um espaço que já é tendência mundial, na iniciativa privada. No sistema OAB nós conhecemos, em Goiás, conhecemos no Distrito Federal e, agora, o Mato Grosso do Sul, é o terceiro estado que implementa um co-working em sede institucional. Hoje, em um espaço, repete-se, digno para que a jovem Advocacia tenha a chance de desenvolver a sua profissão com garantia de apoio da instituição, mas também para aqueles advogados que, por ventura, precisem de um espaço maior, talvez. Eu estava sempre dizendo que, às vezes, alguns advogados que têm escritórios menores, que não têm um espaço muito grande para receber uma grande reunião, por exemplo, poderão muito bem usar o espaço do escritório compartilhado, com sala de reunião sofisticada, espaçosa, com sinal de internet, com serviço de secretariamento, com ar-condicionado, enfim, com toda a estrutura para que a advocacia sinta-se em casa. Porque a UAB, de fato, é a casa da advocacia e essa atual gestão da Caixa de Assistência da UAB Mato Grosso do Sul não mede esforços para atender a advocacia. José Armando, fala um pouquinho do que é a Caixa de Assistência e o que é que ela faz. A Caixa de Assistência, como o próprio nome diz, é uma Caixa de Assistência. Ela presta assistência ao advogado. E a assistência ao advogado não é só assistência médica ou odontológica, é uma assistência no todo, inclusive ajudando a ESA a fazer cursos, ajudando a construir essas estruturas para que os novos advogados, para que os advogados sejam atendidos. Ela está aqui para prestar assistência ao advogado. Vou conversar com o Gervás aqui para finalizar. Enquanto a gente conversava, você atendia telefones de outros municípios. Quer dizer, a UAB não para, né? A UAB não para. Nós costumamos fazer que a UAB é a Caixa de Ressonância da sociedade. Toda vez que algum elemento do Estado não funciona adequadamente, a UAB, como tem função constitucional e legal de representar a garantia do Estado Democrático de Direito, da cidadania, dos direitos humanos, enfim, ela é acionada pela sociedade porque vê nela, enxerga nela, um último local de suspiro e de respiro para atendimento dos seus anseios. Alguns órgãos públicos que competem fiscalizar isto ou aquilo têm seus orçamentos, suas atividades vinculadas uns aos outros. A UAB, como vive de recurso da própria advocacia, exclusivamente da iniciativa privada, ela não é submetida a essas coisas que politicamente, às vezes, pode inebriar uma atividade de defesa da sociedade. Por isso, a UAB sempre atua com liberdade e autonomia e acaba sendo um modo pelo qual a sociedade se defende do poder público.